E é sempre assim este quadro, dizem que sou parceira. Algumas pessoas realmente se parecem a determinadas pessoas, outras não tem mesmo nada a ver. Há muita gente que acha que é parecida com vocês. É, muita, muita gente. Mas eu já vi duas fotos de duas jovens, uma senhora e uma jovem, que eu mesma achei parecidas comigo. Olhei e disse, uau, são parecidas. Há sempre. Alguma coisa. Há sempre. Tem uma que é a Balbina. Tu queres ver? Então vocês já mandaram aqui outras pessoas. Bom, elas estão aqui, obviamente, as nossas duas divas. Eu sei que esse termo, esse é muita confusão. Mas nós já estamos habituados a chamar diva e vai ficar mesmo assim. Eu pelo menos chamo assim, vou tratar assim. Eu sei toda a conversa que tivemos aqui. Concordo com tudo, mas pronto, deixem-me só a sexta-feira. Deixem-me tratar por divas. Ok? Elas estão aqui por causa do espetáculo. Do ETS na Avenida. Exato. Eu quero saber primeiro... É carga. É carga. Mas já sempre quiseram fazer um trabalho como este? Olha, nós sempre... Eu acho que falo também em nome da Pérola. Nós sempre respeitamos muito o trabalho uma da outra. Até porque, para quem não sabe, nós passamos um tempinho das nossas vidas na Namíbia. Então, tivemos a oportunidade de ver uma outra em ambientes diferentes. Eu vi a Jandira, Jandira mesmo, com o uniforme da escola, cantar na escola. E ela também teve a oportunidade de me ver muitas vezes a ensaiar com os meus irmãos. Até porque ensaiávamos perto da casa delas. Por vezes até eu ia mesmo para ir dar os ensaios. Exato. E eu estava lá a ver. Como era o que acontecia. Mas olha, este conceito do ETS na Avenida, muito para além daquilo que é a oportunidade de dividir o palco, eu acho que nem a Zona Jovem tinha em mente a grandiosidade que é a aproximação que eles permitem entre os artistas. É verdade. Porque eu todos os dias tenho que caturar a Pérola. Vocês não imaginam que a Pérola é muito chata. É verdade, eu sou chata. Eu não sou chata. Eu durmo a pensar na Iola Simeira. Isso é tão íntimo que eu estou a dormir a pensar com as músicas dela, com a técnica da Iola, com tudo. Eu acordo às três da nove e estou a dizer as letras. Eu já disse ao Carlos Carlos e depois disso eu preciso de um psicólogo. Não, porque ainda por cima, eu imagino que sejam muitas músicas, porque vocês têm um trabalho enorme, não é? Aproximadamente duas horas. E não colocamos, obviamente, todas, né? São o máximo dez, por aí, né? Não vamos falar. Dez de cada uma. Mas o Figueira não está. E o Figueira não entrou por quê? O Figueira não entra. Porque já que ninguém diz para ela entrar. Mas arranja aí as almofadas para a Pérola estar confortável, não é? E o microfone também é melhor tirar daí, Pérola. Como estão as senhoras? Minha arma, por aí. Muito bom, tá? E tirou as almofadas todas para o Figueira. Figueira, desculpa. Figueira, eu estou a repousar. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas estavas, então, a dizer... Já vamos falar contigo, para a Pérola não perder o raciocínio, que ela estava... Vocês estavam a dizer que eram dez músicas de cada uma... Sim, por aí. A mãe grande disse para não dizer o número de nós. Sim, mas só para dizer que não são todas. Não vão ouvir o nosso repertório todo. Mas vão ouvir grandes sucessos que eu tenho a certeza que vocês vão gostar de ouvir o conceito, a forma como elas vão ser interpretadas. Então... Neste conceito, Pérola. Agora eu parecia a Edson. Pérola. E, olha, neste conceito, vocês são, digo, obrigadas, não é? A estudar, a conhecer a letra das músicas uma da outra. Mas, obviamente, vocês já conheciam várias músicas uma da outra. Sim, algumas. Sim, sim, mas só que agora é diferente. É que tu vais tocar em clássicos que muita gente conhece ao pormenor. Sim. Então, tu não podes chegar lá, por mais queiras ao drabá, não dá. Não dá. Não consegue, não consegue. Então, a responsabilidade pesa muito mais. Que é diferente estar a assistir e estarmos ao drabá, com mais vezes ao drabá. Estamos a ver o... Não sabemos a letra, mas agora... E eu acho que o complicado aqui é... Nós habituámos-nos a conhecer a música, mas não conhecemos todas as músicas do princípio ao fim. Sim, sim. E aqui é diferente. Senhor Figueira, esse desafio brilhante, que não tem outro nome, é brilhante. E, para já, parabéns pelo vosso prémio também no Moda Luana. Obrigado, obrigado. Mas este desafio foi pensado em que modos e porquê? Olha, a história é longa, Daniel. Não vou explicar tudo. Ah, é melhor, porque senão vai acabar o tempo. Mas, rapidamente, nós começámos com o Senorata Zaquinhada, onde a ideia era trazer músicos da lusofonia e juntá-los num palco para cantarem os seus sucessos. Então, trouxemos Jorge Vecilo, que fez um dueto com o Felipe Mucenga. Trouxemos Maria Gadu, que fez com o Gabriel Tchema. Mas, depois, o projeto, por diversas razões, e principalmente pela crise financeira, não avançou. E nós fomos olhando para aquilo e dissemos, por que não fazer com músicos angolanos? Com os nossos artistas. E até porque nós vivíamos, na altura, um clima menos bom entre os músicos angolanos. E nós achámos que era um desafio importante naquilo que era a valorização da nossa música, a valorização dos músicos, e até mesmo porque eles também estavam um bocadinho afastados dos grandes palcos. Então, criámos este conceito. No princípio, houve alguma reticência por parte dos músicos, porque pensaram que fosse mais do mesmo. E o desafio de navegar nos mares de outro também criou, assim, algum... Sim, porque não é habitual. Aliás, nunca costumamos ver... Nós temos muitos espetáculos onde são muitos artistas, mas a ideia dos duetos, que é uma ideia que os brasileiros fazem muito isso. Mas nós aqui temos, às vezes, certas resistências. E eu acho que foi bom para desafiar os próprios artistas a trabalharem, a estarem juntos. E acredito que isso também cria laços que, às vezes, nem sequer existiam. Não é? Mesmo. Nós tivemos um grande exemplo, Daniel, de todos os duetos que nós já fizemos, nós tivemos um grande exemplo, que foi Bruna Tatiana e Edmásia. Nós ficamos, assim, uau! Elas conheciam-se, não tinham relação na música, mas saíram dos duetos amissíssimos. Depois eu percebi que depois elas... E tem que ter coisas mudas... Ai, tomara se publicou qualquer coisa, estava a fazer uma chamada de vídeo com a Bruna. E eu percebi que depois dos duetos aquilo realmente fortificou uma amizade entre as duas. O último dueto, Walter Ananás e Dom Kikas, depois dos duetos, foram para Angola, juntos. Todos os espetáculos começaram a fazer juntos, então é este o objetivo dos duetos, além de valorizar os músicos, é trazê-los a fazerem coisas juntas mesmo. Eu acho que a música angolana ganha muito, a cultura angolana ganha muito. E o Zap News também ganha muito se agora elas, só para animarmos aqui um bocadinho a coisa mais ainda, não é? Fizerem qualquer coisa e depois continuamos a conversar. Ai, bacana, eu vou ter aqui a fazer um pego. Vamos embora. Nós estamos estúbidos. Eu gosto de chamar futuro da nação, vamos embora, vamos embora. Deixa eu me testar. É, futuro da nação, vai? Vai, deixa eu te dar. Essa parte não é minha, não é? Qual é? Qual é a música, Marce? Qual é esta? Justa. Vamos embora. Vamos embora, é futuro. É para cantar. A pior decisão da minha vida foi dizer-te adeus e jogar para o alto todos os meus sonhos, tudo que era meu e teu. Simbora. A pior decisão da minha vida foi dizer-te adeus e jogar para o alto todos os meus sonhos, tudo que era meu e teu. Como fui injusta contigo, amor. Tu pediste um minuto para falar, tu pediste um minuto para falar, quem me dera ter ouvido a tua explicação. Hoje eu sei da verdade. Simbora. Hoje eu sei da verdade. Mas tenho medo que seja tarde, porque agora já não estás aqui. Hoje eu sei da verdade, que nós nascemos um para o outro, que entre nós só existia amor. Te procuro nos autodores, nas esquinas congestionadas. Te procuro no álcool e eu não te encontro. Já pôs anúncio na TV, no jornal e na rádio, e mesmo assim eu não te encontro. Hoje eu sei da verdade. Hoje eu sei da verdade. Mas tenho medo que seja tarde, porque agora já não estás aqui. Hoje eu sei da verdade, que nós nascemos um para o outro, que entre nós só existia amor. Já chega, né? Simbora. Está aqui então. Então, colabora e as palmas. Se eu pedir perdão, se eu te dar um beijo. Se eu te dar um beijo, meu amor. Se eu te dar um beijo, meu amor. Se eu te dar um beijo, meu amor. Uau, está lindo. Não dá para cantar outra. Não, eu acho que depois eu também. Não, eu acho que depois eu vou cantar outra. Eu tenho essa esperança. Eu acredito que vão cantar outra. Não, eu estou a acreditar mesmo. Nós estamos aqui também, direto. Os meus seguidores estão a mandar beijinhos. Beijo grande. Mas agora querem outra música. Qual é a música da Pérola, assim, que a Yola gostaria que se cantasse? Todas. Todas. Qual é que tu gostas mais? Há uma coisa que é importante dizer. Eu conhecia o trabalho da Pérola. Tudo muito bem. Quem não conhece. Mas agora, com esse trabalho, claro que eu tive que ir ao pormenor. E eu estou constantemente a ligar para o produtor dela. Pô, te escreveste essa música que eu não conhecia. Grande música, grande interpretação. Então, olha, tá de parabéns a esta menina. O futuro da nascada. O futuro da nascada. Tudo bem e se passa. Ser um aprendizado muito grande, é verdade. Muito calma, muito segura. Eu fico só vendo ela saltar de um lado para o outro. Eu a dançar, a fazer muito confusão. Você viu os vídeos apenas lá no cedo. Já chegou uma altura que eu disse, olha, eu sou contra a violência doméstica. Mas se tu vieres para o meu lado do palco, eu vou-te para a terra. Olha, vai estar a ser o máximo. Mas eu acho que nós estávamos à espera disso há muito tempo. Há muitos anos. E este é uma grande responsabilidade. Nós sentimos isso. Logo a partir da quando anunciaram que seria um dueto nosso. Sentimos... E tem alguma pressão também com isso tudo. Porque as pessoas estavam à espera deste momento. E é uma pressão. Mas, olha, quando vocês lá estiverem, por favor, tenham em mente que somos apenas duas cantoras que são a divertir o máximo e a calça. Já se foi mais. Já se foi mais. Já se foi mais. Não, já se foi mais. Nós vamos preparados. Aquilo tem que ser um pelo. Não, pelo 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 pelo. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Até porque são duas senhoras que têm amor pela arte. e eu vejo o dueto da avenida como uma forma de homenagear, nesse caso eu vou ter o grande privilégio de homenagear a grande pérola então não é nada até porque nós somos tão poucos e eu acho que só realmente esse tipo de competição em mercados que as pessoas ganham milhões nós não, nós estamos a passar mal na crise não vale a pena não vale a pena eu acho que ninguém ganha com isso claro, não, absolutamente nada até porque eu sou tua fama e minha diva é verdade então nós ganhamos mesmo é ouvir-vos mais uma cassete aqui estão a pedir essa regi também vocês também não colaboram não, aqui é live por causa dos nossos espectadores que estão fora de Angola e que não tem oportunidade de ver esta é uma das mais esta é recente no meu repertório e a Angola trouxe o desafio e vamos embora vamos embora esta música é minha começas? começam? comecei pode me pedir o que quiseres 24 horas todas só para ti sem olhos para ninguém meu castelo és o rei isso eu sei fica aí sentada ainda isso eu sei sinto fogo no nosso amor só teu beijo me dá calor quadro picaçu quadro picaçu és tesouro na minha vida na minha vida meu amor meu amor tu és a minha brasa só você que manda admito admito aquele beijo aquele aperto só você me dá só você me dá tu és a minha brasa só você que manda admito admito aquele beijo aquele aperto só você me dá nunca nunca tive um sério compromisso falo a verdade eu sei e acredito nisso te tornaste vício és tudo o que eu preciso te tornaste vício podes me pedir o que quiseres vinte e quatro horas todas só pra ti sem olhos para ninguém meu castelo és o rei isso eu sei isso eu sei sinto fogo no nosso amor só teu beijo me dá calor quadro picaçu quadro picaçu quadro picaçu descansou na minha vida ei na minha vida meu amor meu amor meu amor tu és a minha brasa eu não quero mais cantar sem a brasa só você que manda admito como sonho isso aqui é assim não, eu já tô eu já tô mesmo amendo uau, tá lindo tira o sapato tira o sapato pra ficar na altura dela uma pesada pra ficar assim na altura é lindo mesmo porque a forma como começou a música e a iola a começar a música da pérola é como se eu tivesse a ouvir a música como se a música fosse da iola a forma como vocês estão a receber a música uma da outra como se fossem mais uma das músicas é da minha terra é a minha realidade então eu sou muito muito a favor daquilo que é engrandecer o que é nosso a nossa cultura e parece que não nós somos muito poucos nós somos muito poucas então eu acho que puxando uma a outra nós acabamos por servir de incentivo para aquelas que estão a começar para essa nova geração que está a começar exatamente é tão bom ouvi-las é muito bom eu já tô ouvindo nada não, é muito bom eu estava a dizer isto é um aprendizado contínuo e é muito bom porque uma coisa é conhecer a iola Semedo assim ver nos palcos e ouvi-la cantar sozinha e outra coisa por além de a conhecer já como pessoa é eu pegar no trabalho da iola Semedo é conhecer outra parte da iola Semedo é o trabalho que ela teve para gravar cada música o pormenor o detalhe o esforço todo colocado à alma é muito trabalho e eu esses dias estou a estudar isto tudo não, e se calhar é diferente não é fácil tu agora se calhar percebes as músicas de outra maneira exatamente porque nós estamos a ouvir e estamos a dançar eu já roubei há muito tempo Saria criei isto este trabalho que é a beleza nisto tudo também é conhecê-la de noutra perspectiva é ainda respeito ainda mais com certeza como artista como mulher porque de facto isto não merecia uma turnê olha Daniela este é o nosso sonho este é o nosso sonho portanto nós estamos a começar o projeto está agora a cimentar-se e nós queremos levá-lo para Angola já tivemos convites para levá-los para levá-los os duetos também para fora de Angola vamos começar a pensar eu acho que este era um espetáculo que porque está tudo muito concentrado em Luanda exatamente e eu acho e eu percebo obviamente que isto é bonito falar mas é preciso patrocínio é preciso logística tudo é preciso um investimento mas eu acho que este espetáculo merecia sinceramente andar um pouco por Angola e levar também aos outros os nossos compatriotas estão nas províncias não é? sim, sim, sim nós temos recebido muito apelos de outras províncias para levar os duetos para lá nós estamos agora a tentar acertar alguns contatos a ver se isso acontece porque nós também é com a Angola acho que não vai haver nenhuma província que vai dizer que os governadores das províncias senhores governadores por favor ajudarem aqui o projeto nós mesmos não tínhamos noção da grandiosidade de onde é que nós podíamos chegar com os duetos na avenida e tem sido uma grata surpresa cada dueto é uma experiência única tanto é Figueira que temos agora o exemplo que os bilhetes estão esgotados esgotaram para ver a grandiosidade e mais uma curiosidade há pessoas que me perguntam os homens todos já compraram os bilhetes os homens devem estar loucos para ver os bilhetes exatamente o contrário as senhoras as senhoras é que assaltaram as senhoras boa temos agora dois dois pessoas totalmente vendidos temos reservas para fazer mais de três ou quatro mas infelizmente as agendas e tudo o resto a disponibilidade complica um bocadinho mas essas duas senhoras estão a arrastar multidões e temos mais músicas até que gostaríamos também de eu até acho que o espetáculo devia por exemplo ir para o Lubito porque nesta altura em que as pessoas estão a recuperar do momento tão triste sem sombra de dúvidas seria bom levar para o Lubito levar para o Amo também já estou a dizer isso já estou a pressionar do outro lado para ajudarem a levar o espetáculo sabes o que Daniel já viste quanto é que tem um bilhete de avião para as províncias dificulta completamente as estradas não estão em condições porque a zona jovem teria literalmente de tirar o equipamento todo que anda para algumas províncias e levar então as coisas não estão mesmo fáceis é muito grande não estão fáceis enquanto isso nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho e vamos ter fé que as coisas vão acontecer resta-nos apenas como artistas estarmos preparadas e preparados para quando essa oportunidade chegar nós podermos estar em cada província de Angola com muito gosto para dignificar sim senhora o nosso público que infelizmente só nos consegue ver através da tela exatamente Figueira nós é que agradecemos nós é que agradecemos a música obrigada 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 e fazerem um disco olha por que não por que não por que não sim não digam só para para não não eu não insisti então vamos mas não 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 estamos aqui para falar de vocês também também estamos aqui para falar de Mim, estamos aqui para falar de vocês. Estamos a falar de música, de cantora, de artistas. Tu também estás dentro deste meio. Mesmo tu deve ser cantora, também está saindo. Outra vida, não, outra vida. Eu acho que eu fui uma pérola, eu fui uma iota, eu fui uma iota, eu fui uma iota, eu fui uma iota, eu adoro, adoro música. E faço questão de ir sempre aos duetos na vida, sempre que pulo, faço questão de ir, porque eu acho que é música de qualidade. E noto a forma como os artistas conseguem casar. Mas há uma coisa, não conhecemos certamente todas as músicas que vamos cantar. Vamos fazendo uma coisa ou outra. Aconteceu com vocês, por exemplo, Perla, tu cantaste uma música da Iola de forma errada. E agora que estás a ter o contato com a própria letra e vê, e eu cantava assim, uma palavra ou outra. Acontece muito, não é? E não só, não é só a palavra, é a sensação. Porque tu faz essa música, eu canto, eu canto, tá? Música, eu canto. É fácil. Agora começa a banda a executar a música e tu cantas e... Mas nós vamos continuar com essas histórias. Vamos continuar com as histórias daqui a pouco. Vamos fazer um curto intervalo. E vamos regressar com as nossas divas. Pessoal, aqui do live, bye bye. Agora temos que fazer mesmo intervalo. E depois já sabem onde é que tem de acompanhar Zap Underscore News. Tá bom? Beijos e abraços. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.